Oi meninas, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês alguns presentinhos que eu fiz pro meu namorado Eu gosto muito desse tipo de vídeo porque eu gosto de produzir esses presentes Eu vejo na internet algum presentinho, alguma coisa bem criativa pra dar pro namorado, amiga E eu quero reproduzir, eu quero fazer Então eu resolvi fazer, mostrar pra vocês o que eu já dei pro meu namorado E dar algumas ideias pra vocês do que que eu fiz, né Então são presentes bem simples, que você acha na internet e tal São poucas coisas, eu dei muita carta também Mas eu também fiz muita coisinha, sei lá, coisinha fofa Então é isso, eu pedi ele pra trazer tudo Eu não sei se ele trouxe tudo porque, gente, são dois anos e eu fiz bastante coisa Então eu não sei se ele trouxe tudo, mas eu pedi, falei Amor, traga tudo porque eu preciso gravar Então vamos lá Todo mês de namoro, bem lá no início, antes de fazer um ano Ei, um ano? Bem no começo do namoro, bem lá no início, antes de fazer um ano de namoro Eu e ele trocava cartas, lembrancinhas pra lembrar daquele mês de aniversário Então no nosso primeiro mês de namoro, eu fiz essa caixinha, ó Que tá escrito, eu te amo com o coração aqui Ela é toda de camurça, ó Preta E os escritos são de camurça vermelha e esses dois corações de papel cartão Gente, deu um trabalhinho pra fazer Porque eu tive que encapar a caixinha toda É uma caixa de sapato infantil Que eu pedi, eu pedi na loja, eu fui pedir na loja E ela é bem legal que não é uma caixa normal Ela é assim, eu adorei porque tem isso aqui Aí eu coloquei aqui dentro, ó Entendeu? Aí ficou tipo um baúzinho Então isso aqui foi o primeiro mês de namoro que a gente fez Então foi bem legal E eu coloquei Entro, eu não lembro o que eu coloquei, mas tem palhas Eu acho que eu coloquei algum presente aqui, eu não lembro Não lembro, eu acho que eu fiz um vídeo Ai, eu não lembro, sério Aí aqui eu coloquei palha Artificial, eu acho, não sei E aqui um cartãozinho escrito Meu bebê E por dentro eu escrevi frases E fecha Então tem vários coraçõezinhos, ó Tem muitos coraçõezinhos Tinha mais, mas não sei o de início, ó Pois é Aí Dentro dessa caixinha Que foi o primeiro mês de namoro Ele guarda essas cartas Que não são cartas normais Eu sempre inventava, entendeu? Eu fazia a carta Só que eu inventava um jeitinho Mais fofinho Vamos assim Mas eu vou começar Eu não vou colocar Eu não vou falar em ordem Porque tá tudo misturado Na minha Direto aqui Na minha caixinha Que eu vou mostrar em outro vídeo Que as coisas que ele me deu Tá tudo em ordem As cartas No meio Dois meses Então dentro dessa caixinha Ele coloca várias cartas Que eu fiz pra ele Eu vou mostrar pra vocês Essa aqui Que tá amassada Ó Eu fiz tipo um livrinho Aí aqui eu coloquei Dois corações Com frases Cinco meses de namoro Aí abrindo, ó Eu escrevi Nossa, que amor Eu escrevi, olha Coisas Pedaços de música Corações Com lembretes Gente, o legal é usar A criatividade Sério Pra mim tem uma carta simples, ó Aí aqui tem outra carta Escrito O começo da nossa história E com outros lembretes aqui Aqui tem uma foto nossa Montagem E acabou Então, eu sempre usei criatividade Pra não ser só uma carta, um papel Olha esse É um quadrinho Que ele coloca na parede da cama dele Fica assim Eu fiz de palito de picolé, olha Eu lembro quando eu fiz isso aqui, gente Era três e meia da manhã Eu tava sem sono Aí eu levantei e fui fazer Então aqui tem uma frase Que tá escrito Eu nunca Ei Peço assim Ei, nunca se esqueça Eu sou louca por você Eu sou sua Sua E você é tudo É tá E você é tudo Eu te amo Então, 27 do 4 de 2013 Então Isso aqui eu mandei ele colocar É uma parede que ele veja sempre Entendeu Um lembrete Pra sempre falar que eu amo ele E tal Então Isso aqui fica na parede dele Outro aqui Outro aqui Coração, olha Escrito Sabe, gente Igual eu falei Eu nunca fiz só uma carta E pronto Eu sempre Inventei muito Eu sempre Criei muita coisa Então Nunca é uma carta E pronto Essa aqui é 4 meses de namoro É uma carta, tá vendo? Mas tem uma coisa aqui, ó Que é uma música Deixa eu ver como é que é Ah, é uma música do Jorge Matheus Sei lá Eu não te amo Como ontem Amo mil vezes Mas Essa Então Aqui tá essa carta 4 meses de namoro Com Um negocinho aqui Outra cartinha Mas não é uma cartinha Você lembra aquelas coisas Que a gente fazia no pré Que tinha que Era um texto Só que com figuras Sei lá Então é aquela música Domingo de manhã, ó Aí eu fiz desenhos, tá vendo? Bem legal E É um cartão que eu fiz, ó É de papel cartão Durinho Aí é que eu coloquei Uma foto nossa E por dentro Isso aqui foi Nos primeiros dias dos namorados E eu que fiz o cartão Eu poderia muito bem Ter ido comprar um cartão E dado Mas Santa eleição Pelo amor de Deus Então eu podia muito bem Ter comprado um cartão Pra dar ele Mas eu fiz Então Achei bem legal Outra cartinha, né? Porque não é uma cartinha Ó Aqui tem um desenho Que eu colori Que é um cavalo Deitado Eu só tô fazendo carinho Que é bem eu e ele Que a gente fica assim Aí aqui tem cartas Cartas que são três folhas de cartas Que são três folhas de cartas Que são três folhas de cartas Ou a galera que escrevia Então Aqui tem isso Um ano de namoro Eu dei Essas três coisinhas Tem mais uma coisinha Que eu esqueci Eu esqueci Eu acho que Eu não lembro o que foi Mas teve mais uma coisinha Então isso aqui Foi um ano de namoro Ano passado Eu fiz esse pergaminho Aqui, ó Que tá escrito Não vai ter como Botar pra vocês Ele é assim, ó Eu vou fazer fotos No blog Diretinho Aí vai ficar melhor Pra vocês verem O pergaminho Tá contando Toda a nossa história Toda Antes da gente Namorar As brigas Que a gente tinha Antes de namorar Tá contando tudo Tudo, tudo Tudo aqui Do jeito que a gente conheceu Tudo, tudo Tá contando Outro também Que eu fiz Um ano de namoro É esse cartão aqui É esse cartão aqui Que tem um balãozinho, ó É assim Um desenho Tá vendo? Aí aqui Tem um balão Um coração escritório Você E você é tudo pra mim Aí você sopra o balão Pera aí Você sopra o balão Aí tem uma frase Que já manchou Porque tem muito tempo E ele fechou Veio tudo pra cá Mas tinha uma frase, ó Que na hora que ele enchia o balão Que na hora que ele enchia o balão Dava pra ele ler Eu achei bem criativo Bem legal Conte um ano De namoro Eu fiz outro cartãozinho Papel cartão E quando abre É assim Tá vendo? Aí tem um monte de bolinha Preta e vermelha Escrito I love you Te amo E outra frase aqui Então vocês estão vendo Que eu faço coisas Pequenas Que você não vai gastar Dinheiro algum Você tem folha Dentro da sua casa A única coisa Que você vai gastar É um papel cartão Caso você queira Fazer um papel cartão Mas você não gasta Quase nada Né, meninas? Então E agrada muito Pelo menos meu namorado Gosta muito Porque ele fica assim Como você fez isso? Você é muito Sabe? Ele fica Como que você fez isso? Entendeu? Então eu acho que agrada muito Eu acho bem bonitinho Pelo menos eu gosto de fazer isso Tem outra carta também Que não é simples Aqui tem foto Nossa Aí aqui tem frase Aqui tem uma carta Vou dar beijão Mais cartinhas E com meu perfume Isso aqui, ó Eu acho que Acho que todo mundo já fez Isso aqui Que era um coração no meio E vários Te amo, te amo, te amo Então Isso aqui eu acho que Todo mundo já fez Essa aqui Foi de Três meses De namoro Eu coloquei Uma foto Nossa De fundo Preto e branco E escrevi Por cima Nossa história O que que tava acontecendo Naquela época Naquele mês Gente Eu escrevi Esse aqui também É um cartãozinho Que está escrito Fica comigo Pra sempre Aqui dentro Um cartãozinho Simples Bom, vocês estão percebendo Que eu fiz muita carta Mas Mas Tem coisa ainda Criativa Então Olha aqui Bonitinho Gente Ó É o que eu tô falando Com coisas pequenas Vocês Sabem Agrada bastante Então Acho bem legal Então Essa aqui É a coisa mais fofinha Que eu fiz pra ele Ó É um livrinho Tá vendo Com a nossa foto Isso aqui foi De sete meses De namoro Aí vai abrindo Conseguem? É aquela música assim Ó Avião Tchau Yeah, yeah, yeah Avião sem asa Fogueira sem brasa Ai que fofo Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Piu Futebol sem pra jola Sou eu Assim sem você Aí eu fui Eu fui desenhando tudo Ó É simples É com folha de caderno Ó E eu desenhei uma música Entendeu Então vocês podem Naquela época Essa era a nossa música Mas vocês podem desenhar Com a música que é de vocês Entendeu É muito legal Então tem uma música Então tem muitas Relógio Grávida Amor 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 para a vida toda Amor para a vida toda Tá vendo Então isso aqui tem outra carta Que é com Que é com Que é com uma música Que é nossa também Fotos Nossa Vou mostrar pra vocês Ai eu amo Eu amo essa foto Cartas Tem mais cartas Um texto muito bonito Que eu gosto Eu adorei Isso aqui que eu fiz Olha Isso aqui também É outra Outra música Com Desenho Que é aquela Vou Caçar Mais de um milhão Então eu postrei Isso aqui É uma foto Nossa Ó E atrás Tem um texto Cartas Com desenho Cartas Com desenhos Cansei E acabou Esse desenho Esse aqui Eu fiz De 10 meses De namoro Imagina Dois anos De namoro Eu fiz outro pergaminho Só que contando A nossa história É Desses dois anos Que aconteceu com a gente Então Aqui Outro pergaminho Então no total Eu tenho Três pergaminhos Que eu fiz pra ele Isso aqui Eu dei aleatório Que foi Que tinha Comemorar Mas eu dei pra ele Então aqui Tem aquela música Do Jorge Matheus Que tá escrito aqui Aí tem um casal Que vem da lua Bem bonitinho Que eu fiz pra ele E esse aqui Foi o mais recente Que eu Coloquei no blog Pra vocês Que Quem não viu Vou mostrar agora Que é a caixa explosiva Ela não explode Porque não tem nada dentro Mas ela fica assim Aí a primeira parte Tem Opa Tem uns envelopes aqui Que tem Coisas dentro Aí que tem coração Tem fotos nossas Com outro envelope aqui E coisinha dentro Ele adorou essa caixa Aí a outra parte Que é assim Opa Não cai Tem cartões Que tá assim Aí você abre E fica assim Tem esse E esse aqui Que eu achei lindo Aqui ó Fica assim E aqui tem a foto nossa Na praia E a última parte Da caixinha Que é assim Tem os coraçõezinhos Fotos nossa E Shrek Que eu chamo ele Shrek Porque Às vezes ele é bem novo Então meninas De um ano de namoro Também Eu acho que foi um ano Não lembro direito Mas eu acho que foi de um ano Eu comprei Essa caixinha Que é de Tipo É um papelão Mais fortinho Então Ela é assim Em formato de coração E quando abre Eu vou ter que Tortar a câmera E quando abre Ela Tá Lotada De motivos Pra me amar ele Aqui tem 365 Papeizinhos Assim Pra me amar ele Olha Eu fiz Isso aqui Eu demorei Quase Dois meses Pra fazer isso aqui Porque era muito motivo 365 Frases Motivos Então era muita coisa Então eu demorei Dois meses Pra fazer isso Eu espero muito Ter ajudado vocês E pros meninos Que me assistem Vai ter Um vídeo Falando também Dos presentes Que ele me deu Que ele fez pra mim Então vai ser bem legal Eu não Não sei quando Que eu vou postar O vídeo dele fazendo pra mim Mas vai ser em breve Vai ser logo depois desse Então é isso Um beijo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar em gostei Se inscrever aqui no canal E comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Se vocês já fizeram alguma coisa Daquilo que eu postrei Então é isso Um beijo pra vocês E tchau, tchau